para as mais variadas enfermidades, ao vivo, com a participação do ouvinte, segundas, terças e quintas, das 20h às 21h, aqui na Nova Mensagem. A partir de agora, na Nova Mensagem, você vai ouvir o programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha, nutricionista, iridologista e professor de iridologia. Informações, muitas novidades no mundo da medicina natural e sugestões e tratamentos naturais. Fique ligado! Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas. E que tenha saúde, siga como bem vai a tua alma. Pelo Senhor João, capítulo 1, versículo 2. Boa noite, queridos ouvintes. Aqui quem vos fala é o professor Edomar Cunha. Nesta noite de segunda-feira, estamos aqui, mais uma vez, ao vivo, nos estúdios da novamensagem.com.br, para levarmos ao ar mais uma edição do já tradicional programa Falando de Saúde, com o professor Edomar Cunha. Programa de todas as segundas, terças e quintas-feiras à noite, onde aqui estamos trazendo a você, na sua casa, no seu rádio, uma nova mensagem de saúde. Uma mensagem que tem por objetivo levar prevenção a todas as enfermidades, através de um estilo de viver saudável. Uma mensagem que sempre traz dicas de tratamentos naturais. Uma mensagem que traz sempre informações sobre doenças, sobre saúde, acima de tudo, sobre qualidade de vida, e sempre com a participação dos nossos ouvintes. Este programa é feito por você, e é feito para você. Você pode entrar em contato conosco. Muitas pessoas me acompanham desde o início deste programa. E olha que já faz tempo, hein? Muitas pessoas nos acompanham silenciosamente. Não se manifestam aqui, não ligam no programa, não participam pelo WhatsApp do programa. Mas estão ligadinhos. Para todos vocês, o meu muito boa noite. Sejam sempre bem-vindos a esta hora de saúde. A esta hora de muita informação. Mas eu quero te ouvir também. Eu quero saber o que esse programa já fez por você. O que esse programa já fez na sua vida, na vida de sua família? Qual é a sua experiência em matéria de saúde, de alimentação, de algum problema clínico, depois desse programa? Já aprendeu alguma coisa útil para a sua vida? Já? Então escreva para nós, mande um WhatsApp que é a linguagem do momento. Será? O que vem depois do WhatsApp, hein? O que virá depois do WhatsApp? Já tivemos o Messenger, né? O MSN. Tivemos o Orkut. Tivemos, temos ainda, né? O Facebook. É, muitos estão me acompanhando ao vivo, nesta hora, através da live no Facebook, que eu faço paralelo ao programa aqui nos estúdios da novamensagem.com.br. Muitos me acompanham pela página do prof, prof, de professor, prof Edomar Cunha. Ok? Vai lá, procure a página do professor Edomar. Você vai encontrar a live ao vivo, curte a live, compartilhe a live com os seus amigos, retransmita, seja você, né, um compartilhador dessa informação, com muitos dos seus amigos, marque seus amigos, porque sempre tem uma dica de saúde que pode ajudar um ou outro, às vezes, amigos dos seus amigos. Pede para eles compartilharem também esta live. Deixe o seu recadinho para nós. Ali, você tem em cima, na chamada, o tema do assunto da noite. E você tem o número do WhatsApp do programa. Anote aí. Muita gente já sabe de cor. 15 9 8118 5655 E esse é o WhatsApp do programa que eu vou repetir. 15 9 8118 5655 Ok? Agora, daqui a pouquinho, agora ainda não, mas daqui a pouquinho, eu vou liberar o telefone da Rádio Nova Mensagem para você falar comigo aqui. 15 33 18 9 307 15 33 18 9 307 Ok? Daqui a pouquinho eu libero. Vamos ver quem que já mandou mensagem no WhatsApp do programa? Quem que já mandou mensagem aqui? Né? Vamos lá. Algumas pessoas mandaram até mensagem antes da hora. Eu sempre peço para concorrer é as pessoas que participam aqui se pedirem, eu coloco o nome delas numa lista para concorrer a uma consulta comigo no intervalo, no finalzinho do programa. Ok? Bem no finalzinho, a última coisa que fazemos aqui é o sorteio de dois nomes para passarem em avaliação de saúde ali no meu consultório central. Na rua Piauí número 50. Esse é o endereço do meu consultório. Rua Piauí número 50. Professor, qual é o telefone lá do consultório? Não adianta ligar agora, essa hora é noite lá. Né? 33 26 17 47. Anote aí o telefone do consultório. 33 26 17 47. Mas aqui as pessoas da região de Sorocaba, Sorocaba, os que podem vir até Sorocaba, se você mora em São Paulo e pode vir até aqui, tudo bem. Esse sorteio não vale para São Paulo, não vale para Porto Alegre, onde eu atendo, para outras cidades, ok? É só aqui para Sorocaba. Então, você concorre mandando um pedido aqui para que eu coloque o seu nome no sorteio. O primeiro nome da noite. Boa noite, professor Edomar. Sou Simone de Sorocaba. Por favor, coloque o nome da minha mãe, Marli Moreira. Marli Moreira, ok? Boa noite, me chamo Débora e moro em Sorocaba. Tenho muitas dores de cabeça. Fui no neuro, fiz tomografia e não achei nada, graças a Deus. também estou sofrendo com sintomas da pré-menopausa. Me auxilie, por favor. Deus abençoe. Abraço. Olha aqui, Débora, vou colocar o seu nome no sorteio da noite, ok? Olha só, são muitas as causas da dor de cabeça, da enxaqueca, ok? Pode ser ligado à digestão, pode ser uma dor de cabeça tensional, pode ser uma dor de cabeça relacionada com a parte circulatória, porque exames de imagem, graças a Deus, não deu nada mais sério, precisaria passar numa avaliação. Enquanto isso não acontece, anote aí, por favor, anote aí, Débora, vou lhe recomendar um trio que tem sido o golpe mortal de Karate na enxaqueca. Magnus, Magnus, um sachê em jejum e o outro no início da tarde, diluído na água, só um pozinho. e agora, anote aí, Star Bien e Kenyan. Star Bien é um produto, Kenyan é outro produto, uma colher de sopa rasa de cada um dos dois num copo de água três vezes ao dia. Fantástico, fantástico para enxaqueca, ok? Ricardo de Piraju me acompanhando, esse é ouvinte de carteirinha, hein? Quem mais? Quem mais? Boa noite, professor. Ronaldo Mota de Lafayette Coutinho, na Bahia. Gostaria de saber do senhor qual a possibilidade de fazer uma consulta através de foto da íris enviada para o senhor através de um e-mail. Ô, meu amigo Ronaldo, você está sempre conosco nos últimos tempos aqui, só que é o seguinte, não é foto dos olhos, tem que ser foto da íris. E se você vai tirar uma foto da íris, é somente com um iridologista, e aí você já consulta com ele por aí mesmo? Ok? Eu até faço em caso extremo isso, mas eu não gosto, eu gosto de olhar no olho aqui, pessoalmente, a não ser que fosse uma foto tirada por mim, tá? Mas podemos estudar isso. Boa noite, professor, estou na escuta, meu nome Zamonel no sorteio, por favor. Professor, uma vez por semana eu faço o patê de abacate. Para de me tentar, seu Zamonel. uma delícia dizer ele. Passei para uma amiga tomar cloreto e ela disse que atacou sua gastrite. Parou de tomar. Tem alguma coisa a ver? Assim, ó, se a pessoa é hiper clorídrico, ela pode arder, sim. Pode doer um pouquinho. Só no início. Continua tomando, dilui um pouco mais, pronto. Parei de tomar cloreto para dar um descanso, mas após três dias começou a doer o joelho, os braços. Isso aí é sintoma de PVC, seu Zamonel. E aí diz ele, voltei a tomar o cloreto e após dois dias dores sumiram. Ele é apaixonado pelo cloreto. Né? Boa noite, queremos participar do sorteio. Marcos e Fabiana, então vamos colocar, é só um nome por pessoa. Vamos dar preferência para ela, Marcos. Então vamos lá, vamos colocar o nome da Fabiana, ok? Fabiana no sorteio. Boa noite, a primeira vez que entrei em contato. Meu nome é Carmen Alves Campos, gostaria de participar do sorteio. Seja bem-vinda então, Carmen, já estamos colocando o teu nome aqui no sorteio. Esse programa, Carmen, é segunda, terça e quinta. segundas, terças e quintas. Professor, para calvície em nome, androgenética, passar óleo de coco ou babosa pode resolver ou tem algo melhor? Ajuda, mas não é o suficiente. Anote aí, esse é o lá de Maringá, é o Hamilton Gazin, ele sempre pede para colocar o nome dele. Vou colocar teu nome aqui, Hamilton. Anote aí, Hamilton, você tomar junto, junto, com essas aplicações, né, tópicas no couro cabeludo, você tomar homo, homo em pó. Não é o sabão em pó homo, cuidado aí, hein? Eu tive que rir agora, né? Porque o operador de som aqui sempre faz uma graça. Homo, H-O-M-O, homo, mais, mais, é, Power Maker. Os dois vão regular essa parte hormonal masculina, ok? Só que não é tomar agora e ir para a cama esperar o efeito. Isso é um tratamento a médio prazo, ok? Tenha, tenha, vamos dizer, paciência de fazer o tratamento. Boa noite, professor Edomarco, tudo bem? Estou sempre te ouvindo, coloca meu nome no sorteio, Célia. Professor, boa noite, sou... Essa mensagem aqui é muito, muito íntima, minha amiga, não vou, não vou ler a tua mensagem, eu falo com você depois. Tudo bem, de BH, o pessoal me acompanhando aqui, hein? Belo Horizonte, né? Boa noite, meu nome é Noêmia, de Sorocaba. Coloca o nome da minha mãe no sorteio, Maria Pereira, Maria Pereira. É, boa noite, professor, já estou grávida de 27 semanas. Sempre que posso, te escuto, graças ao seu tratamento, fiquei livre do câncer de útero, sou muito grata pelas dicas que me dá. Mas, semana passada, fui à médica e estou com um pouco de anemia. E como não como carne, quase, o que posso fazer? E minha circulação também está com problema, principalmente nas pernas. Quais alimentos podem me ajudar? O que posso falar para minha mãe, que fica preocupada em não comer carne? diz que por isso estou com esses problemas. Ah, minha amiga, a semana, eu vou falar agora, 40 anos que eu não como carne, tá? Eu tenho filho de quase 30 anos que nunca comeu carne na vida, tá? Levanta 80 quilos no braço com a maior facilidade. Ah, por favor, né? Coloca o meu nome no sorteio, queria passar de novo em consulta, é a Vanessa. Ô, Vanessa, estou feliz por você, Vanessa. Parabéns, se cuide. Então, olha só, você tem que comer, Vanessa, muito alimento verde e os enjôos. Não está muito enjoada nos primeiros 27 semanas? Não está? 27 semanas? Ela falou? Não, não. É 27 semanas já? Olha, 25. Seis meses e pouco. Como passa o tempo, Vanessa? Então, assim, ó, melado de cana puro, uma colher, e se vocês têm aí no mercadão, uma colher de sopa de melado de cana em jejum, uma outra ao deitar, bate uma colher de sopa de melado de cana com um copo de suco de uva integral e mais um ovo caipira cru. Lava bem o ovo, higieniza bem o ovo caipira, bate ele, né, o ovo com clara, gema, mais uma colher de melado e mais um copo de suco de uva, pelo menos uma vez por dia. Se puder, duas vezes, até melhor. Ok? É, outra coisa, nova kids, minha amiga, você era pra estar tomando já toda mulher que quer engravidar, toda mulher grávida, toda mulher que amamenta, deve tomar esse complemento chamado nova kids. Liga lá no consultório e fala com a secretária. Ok, Vanessa? Colocamos o nome dela aí? Boa noite, professor, tudo bem? Sou a Dalvina. Pode colocar aí a Dalvina, né, no sorteio também, daqui de Sorocaba. Beleza? Boa noite, professor, programa de grande utilidade pública, tem ajudado muitas pessoas a ter mais saúde e qualidade de vida. Tenho propagado o seu programa com muitos, Arlete Corona, sempre conosco. Boa noite, professor, sou a Leila de Indaiatuba, coloca o nome de Jéssica Talita, Jéssica Talita, no sorteio. Boa noite, professor, sou a Isabete, Estou na Escuta, por favor, coloque o nome da minha irmã Helena no sorteio. A Helena, ok? Quem mais aqui conosco? Só um pouquinho, só um pouquinho. Ah, o Hamilton, de novo, pergunta um médio prazo. de três a seis meses, Hamilton, de três a seis meses, ok? Só um pouquinho, que está entrando aqui muita mensagem. O pessoal só dando boa noite, boa noite, olá, estão respondendo aí o anúncio. Professor, boa noite, sou a Gleice, de BH, quero engravidar, tem quatro anos e nada, será que eu sou infértil? olha, precisaria passar por avaliação, tá? Me pede amanhã que eu vou passar o contato de uma, de uns alunos que trabalham aí na cidade de BH e eles vão te ajudar, vão te orientar o tratamento, ok? Poderia já tomando esse Nova Kids, poderia tomando vitamina E, vitamina C, mas o ideal era passar numa consulta. Professor, leite de inhame é bom? Posso tomar um pouco todos os dias? Pode, Fabiana. Hoje eu indiquei para uma pessoa que estava com as plaquetas muito baixas. Boa noite, doutor, meu nome é Gisele, esposo, tem 40 anos, tem sentido dores no canal do ânus, disse que parece doer entre a emenda do ânus e o pênis. Ah, isso é a região chamada perínio, mas por dentro sente umas pontadas, será que algum problema de próstata? É bem provável, ou hemorróide interna, tá? Por favor, coloque o nome dele no sorteio, Alcides, Alcides, é bem provável, né? Mande ele usar e abusar da abóbora crua, ralada, cozida, ensopada, assada, toda maneira, menos com açúcar, menos caramelada, tá? Mande tomar A, o, é. É líquido, A, o, é, 50 ml em jejum, 50 ml ao deitar, mais o homo, que trabalha na próstata também. Uma colher de sopa do homo, três vezes ao dia com água. Boa noite, professor Edomar, minha esposa, todo ano tem uma tosse que demora muitos dias. Do jeito que vem, vai, passa a noite tossindo, o que posso dar pra ela? Mais uma vez, quem que é? Quem que é, hein? Acho que é Paulo, Paulo. Ô Paulo, seguinte, procure aí nas farmácias homeopáticas, naturais, de manipulação, óleo de eucalipto, óleo essencial de eucalipto. Eles vão dizer pra você que é só pra uso externo, esquece, compra quieto lá, óleo essencial de eucalipto. E aí, você coloca a fervir numa vasilha que possa levar no fogo, uma caneca, umas duas, três colheres de sopa de mel puro, mel puro. Coloca a fervir o mel, quando o mel levantar, que nem o café, que nem o leite, você pinga dentro desse mel fervendo, mel quente, desliga o fogo, né? Desliga, pinga ali umas cinco, seis gotinhas de óleo de eucalipto. Mistura bem, toda vez que ela entrar em crise de tosse, coloque um pouco desse mel com eucalipto na boca e vai degustando. Adeus, adeus, desaparece, certo? Com os sintomas, beleza? Pessoal dando boa noite, apenas aqui, ok? Boa noite, professor, meu irmão está com desgaste na cartilagem do braço direito, o que é bom? Quem que é, hein? A Maria Luísa, ô Maria Luísa, você sumiu, Maria Luísa. Anote aí, minha amiga, manda fazer na farmácia de manipulação UC2, UC2, 40 miligramas, uma cápsula em jejum e procure com o seu, procure com o seu José Costa, lembra dele? Power Maker, fantástico a junção desses dois aí, beleza? E agora, quem está comigo na live? Rapidinho, já vou abrir o telefone da Rádio Nova Mensagem. Quem foi a primeira pessoa que entrou hoje aqui na live? Vamos lá, rapidinho, Janete Cunico, lá de Cândido Rondon, no Paraná, e mais e mais Diana, não lembro quem é Diana, Maria Bethânia Rocha, Vanessa Oliveira, boa noite, sou ouvinte da Nova Mensagem e sou de Sorocaba, obrigado, Vanessa, Meire e San Romão me acompanhando, Felipe e Rafael, Noêmia Silveira, de São Paulo, São Paulo, Clarice Comanduli, de Porto Alegre, Robson Silva, o Robson Silva, esse aqui é o de Mato Grosso do Sul, né? Lene Aguiar, fiz uma pergunta no Zap e não obtive resposta, e eu não vi a tua mensagem, reenvia ela, Lene, quem é a Lene, hein? Envia ela, Lene, reenvia ela, por favor, Lene Aguiar, manda de novo, será que eu perdi a tua mensagem? Por favor, Lene, manda de novo a mensagem, da onde você é, hein? Hamilton aqui está conosco, Robson, lá do Mato Grosso, Valéria Clate, de Porto Alegre, Nani Brandão, boa noite, Neuza Locatelli, Neuza Locatelli, de São Paulo, Simone Nunes, Maria Neide Abisa, a Soninha de São Paulo, Sônia Rocha, tá? Quem mais aqui, a pergunta do Hamilton, já respondi, boa noite, Sônia, Abisa, boa noite, professora Edomar, coloca o nome de Maria Sidney, Maria Sidney, estamos assistindo, ok? Armanda Abisa, Griselda Secam, Renata Dias, boa noite, professor, o que seria bom para melhorar a catarata até o meu pai poder passar em consulta? Olha, se for catarata forte, vai ter que ir para a cirurgia, não vou iludir você, pode ir tomando Omnivill, às vezes, tem diagnóstico de catarata e nem é bem catarata, Omnivill, um sachê de manhã, outro à tarde, use e abuse da cenoura com salsinha e abóbora em forma de suco, já vai ajudar na visão, ok? Valdir Martins, boa noite, professor, coloca meu nome no sorteio, Valdir do Capoteira, Helena Beatriz Meller, Vanessa de Indaiatuba, Orlando Vettorazo, que maravilha receber sua audiência aqui, Orlando, a Griselda Secam, é um prazer escutá-lo, a Vanessa de Oliveira diz que precisa muito, então, é para colocar o nome da Vanessa de Oliveira, a Diana Batista, Ellen Godoy, minha vizinha, me acompanhando, Verônica Serafim, lá do sul, boa noite, a Diana pede para colocar o nome de Ana Rafaela no sorteio, a Márcia Ferreira Lobo de Brasília, a Flávia Reis, a Helena me cumprimentando, Maria das Graças, olá, Milena de Almeida, Eliane Santos, Marli Gabriel, preciso sair da depressão, por favor, Marli, esse programa é segunda, terça e quinta, amanhã, Marli, amanhã, vou fazer um programa, vou abordar bem esse assunto, ok? mas até amanhã já quer começar logo? Estar Bien, uma colher de sopa, três vezes ao dia com água, e Magnus, um sachê em jejum e o outro à tarde com água, diz que toma antidepressivo há mais de 20 anos, Dulce Dutra, o Danilo está com tosse, anotando as dicas, anotou a tosse, aí Danilo, é o Danilo, esposo da Ellen Godoy, anotou a dica aí do mel fervido com óleo de eucalipto, Doni Vale, Áurea Silva, Maria Inês Tobias, boa noite, a Leninha do Recife, que bom contar com tua audiência, e a Dani Marques, ô minha amiga, que bom saber que você está me acompanhando, Doni Vale, boa noite, professor, aqui Donizete de Itapeva, gostaria de saber o que é bom para mancha, não dói, mas coça e junta casca, tenho nas costas, nos cotovelo e joelho, ai, ai, pode ser o começo de uma psoríase, Donizete, tire o trigo da sua dieta, pão, biscoito, nem integral, nem branco, bolo, macarrão, pizza, pastel, tire o leite da sua vida, o queijo, derivado de leite, tire o açúcar, é um começo, só isso já vai te ajudar, Luiz Lanzaro, boa noite, o que dizer do chá de folha de grândula, com esse nome popular, não conheço, grândula, a Dulce escreveu, minha tia Carolina está com catarata, tem 83 anos, 80, Bárbara, não entendi o que ela quis dizer, comece a tomar o Omnivill, junto com o Kenia, que trabalha muito nos sentidos do idoso, Marianeide Abisa, Marisa Áurea, prima, Edpirapózinho, presidente prudente, Cecília Custódio, meu nome é Cecília Custódio, coloca no sorteio, a Silvinha, boa noite, professor, a Silvinha Amaro, de São Paulo, coloca meu nome no sorteio, Simone Villela, de novo conosco, que maravilha, deixa eu voltar a mensagem aqui, deixa eu voltar a mensagem, granola, não conheço essa planta com o nome granola, isso é nome popular, boa noite, para você chegue agora, para aprender, sempre um pouco mais, ok? Rapidinho, olha, o assunto de hoje é fantástico, mas eu preciso dar uma atenção para o ouvinte que não tem experiência com telefone, com celular, com WhatsApp, com Facebook, então vou liberar agora, deixa eu colocar o fone de ouvido, por cinco minutinhos, o telefone da Rádio Nova a mensagem, 33189307, está liberado para você ligar, você de Sorocaba, de Votorantim, né? Ah, agora sim, Luiz Lanzaro, graviola, primeiro ele falou grânula, depois granola, agora graviola, espera aí um pouquinho, Luiz, é, alô, boa noite, boa noite, com quem eu tenho prazer de falar? Valdemar, agora é o Valdemar de sempre, né? Semana passada eu pensei que era outro Valdemar aí, veio, ligou outro Valdemar e eu pensei que era você, e aí Valdemar, o que eu posso lhe ajudar hoje? Professor, oi? Tem um conhecido mesmo aqui em casa, mas ele está com uma tremedeira na mão, bárbarizada, aí eu falei de senhor pra ele, o que que dói ele tomar? Ó, primeira, e que idade ele tem mais ou menos? Ah, ele tem mais profeta, é, olha só, então a primeira coisa pra ele é o Kenyan, o Kenyan, importante pra tremedeira, o Kenyan, quem sabe, junto com o Starbien, uma colher de cada, três vezes ao dia com água, e na farmácia de manipulação, eu mando manipular lá na Criarte Farma um, 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 um extrato de uma planta chamado mucuna, mucuna, mu, mu, mu de, 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 de museu, mucuna, mucuna, extrato de mucuna, 150 miligramas, uma cápsula três vezes ao dia, tá bom, meu amigo, Kenyan e o Starbien, mas o ideal era passar numa avaliação, beleza, passa lá o, vamos dizer, o telefone do consultório, né, então tá bom, valeu, Valdemar, valeu, 33189307, alô, boa noite, boa noite, com quem eu tenho o prazer de falar, é Dirce Vigina, de Sorocaba, Dirce, isso, é a primeira vez, Dirce, é a primeira vez, maravilha, mas você vem me ouvindo há quanto tempo? É 30 essa semana, minha filha mandou o meu Face, minha filha mandou no meu Face, depois eu fui visitar a minha irmã da minha igreja, aí a irmã Valviméria falou dos medicamentos que ela toma, maravilha, comprei a água, já comprou a água de Ibirá? Já comprou. Maravilha, já começou bem, então, hein? Começou bem, a melhor água do Brasil, água de Ibirá, alcalina, vanádica, do Grupo San Romã, que maravilha, eu nem falei de água pra você ainda, e você já começou a tomar. É, a irmã Valviméria já passou uma lista de medicamentos bons que ela toma, e eu vou comprar ela. Tá bom, então é Dirce Medina. Dirce Vigina. Ah, Vigina. Não, Vigina. Vigina. Divina. Ah, Divina. Isso. Oh, maravilha, melhor ainda. E daí, Dirce, o que que eu posso lhe ajudar? Não, eu queria fazer uma pergunta porque eu tenho o Vitibigo há muito tempo. O Vitibigo apareceu em 86, imagina. Hum. 60 anos agora, então... Faz o seguinte, Dirce, faz uma viagem no tempo e volta lá pra 86, 85. Sim. Você lembra de alguma coisa que aconteceu na época que mexeu com o seu emocional? Eu lembro. Essa época eu morava em São Tomaro. Pois é. Então, assim, ó. Aquilo que... Não precisa entrar em detalhe agora. Aquilo que mexeu com o seu emocional na época criou um grilhinho aí na sua cabeça. Sim. E aí nós precisamos lhe avaliar pessoalmente pra tentar desalojar, tirar esse grilo aí da cabeça. Sim, foi eu. Eu passei com uma insegurança. Eu saí daqui. Colocava calma, né? Isso. E foi pra aquela loucura lá. Foi bem no centro de São Tomaro, então foi... Imagina, naquela época. E agora, então, hein? É. É. Então, assim, ó. Tem tratamento hoje que tem dado bom resultado no Vitibigo. embora que o Vitibigo não mata, né? Mas trabalha muito com a autoestima da pessoa, né? Sim. É. Então, assim, eu precisaria lhe avaliar pessoalmente, tá bom? Eu vou deixar seu nome no sorteio e se não sair no sorteio, marca lá uma consulta, liga lá no consultório. Sim. Tá bom? Tá bom. Deixa eu mandar um texto pra irmã Zaldineia porque ela se ouve e pergunta... Claro! Esse programa também faz essas pontes aí, aproveita. Sim. E a minha irmã Cecília, Benedita Cecília também, sabe, igual pra vocês? Benedita Cecília e a Valdineia fazendo divulgação. As garotas, propaganda do nosso programa. Com certeza. Valeu. Obrigado às três por estar comigo. Tá bom. Boa noite. Boa noite. Foi um prazer conversar com o senhor. Igualmente. Segunda, terça e quinta, tá bom? Ok. Valeu. 33 18 9 3 0 7. Alô, alô, boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Com Elisete. Elisete, a primeira vez? É a segunda vez. A segunda vez. Maravilha. E aí, Elisete, o que que eu posso lhe ajudar? O que que eu posso lhe ajudar? O que é que eu vou fazer a forma? Glaucoma. E é muito grave? Ah, eu já perdi um olho. Ai, que pena. Porque eu fico pequeno. Tem que trabalhar, Elisete, a microcirculação dos vasos, do olho, da cabeça. Sabe aquela frutinha goji berry? Como que chama? Goji berry. Goji? É, na, 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 na. Nas lojas naturais, eles vendem, é uma frutinha seca, desidratada, que parece até um... parece até um cocô de rato. Né? Goji berry. É, comer goji berry diariamente é bom para o quadro de glaucoma. Agora, deveria começar a tomar logo, logo. É Omnivill. É Omnivill. Um sachê de manhã, outro à tarde, diluído na água. é uma delícia, juntamente com o Kenyan. Omnivill e Kenyan. Só que o Kenyan é um frasco com pó. Uma colher de sopa, três vezes ao dia, com água. Tá bom? Tá, muito sério. Viu, professor? Oi. Eu queria... É, colocar o nome do meu marido e o meu. Ele tá com... É só um por noite. É? Colocamos já o seu hoje. Ah, colocou o meu? Isso. O que é bom para desinchar a perna dele, que deu trombose? As pernas inchadas? Esse mesmo Kenyan, que eu acabei de indicar para a sua circulação da cabeça, trabalha também na circulação das pernas. Agora, outra coisa importante, era mandar fazer lá na farmácia de manipulação, farmácia que lida com plantas. E eu sempre mando fazer as minhas, lá na Criarte Farma do Santa Rosália. Fazer uma tintura de três plantas. Quais as plantas? Castanha da Índia, mais amameles e mais centela asiática. Eles vendem a tintura composta das três plantas e aí toma 30 gotas de um meio copo de água três vezes por dia para ele. Tá bom? Tá bom. Mas será um prazer ele receber lá no consultório. Tá bom. Uma boa noite. 33-18-9307. 33-18-9307 está liberado. Olha quem está aqui conosco, a Rosinha Borges de Novo Hamburgo, a terra em que eu terminei de me criar, lá no Rio Grande do Sul. Olha quem mais está aqui, a Bia Massoco, de Curitiba. Tudo bem, Bia? Olha quem mais está aqui me acompanhando, hein? Fabiano de Pietro Longo, de Rio de Janeiro. Um abraço, meu amigo. Lembra de mim? Eu fui aí fazer um workshop aí pela Fisiocôntic. Armando Vernaschi, de Maringá. Tem mais uma ligação. Alô, boa noite. Alô, boa noite. Boa noite. Boa noite. Com quem eu falo? Não ouvi. Está cortando a ligação, hein? Alô, com quem eu estou falando? Griselda CK. Alô. A Griselda CK? Alô, Griselda? Tudo bem? É a Griselda de Juquiá? Sim, de Juquiá mesmo. Oh, maravilha, que surpresa. O que eu posso lhe ajudar, minha amiga? Escuta, eu estou fazendo tratamento, um pouquinho, tomando um remédio, tudo. Só que a minha pensão, uma hora está lá em cima, de 8 por 9, e outra hora está lá 10 por 6. É, minha amiga. Você está tomando chá de folha de oliveira? Não. Anote aí, folha de oliveira misturado com centela asiática. Aliás, mito, folha de oliveira misturado com 7 sangrias. Folha de oliveira, 7 sangrias, um punhado de folha de oliveira, um punhado de 7 sangrias e uma colher, duas colheres da sementinha de alpiste. Alpiste, aquilo que dá para os passarinhos. Coloque um litro de água fervendo em cima e vai tomando aos poucos durante o dia. E aí, depois de uns 15 dias, me manda notícias. Tá bom, então. Tá bom, valeu. Obrigado por estar ligadinho conosco aí. Tá, dá. Um abraço para o esposo. Boa noite. Valeu, maravilha, hein? Lá no interior de Juquiá, no sítio, na saída de Juquiá, lá para o lado de Registro, eles moram na zona rural, hein? Maravilha. Bom, gente, agora é a hora de entrar no assunto da noite. Hoje, eu resolvi falar sobre as vantagens do vegetarianismo. Eu, acho que foi na sexta-feira, eu recebi uma mensagem no meu celular sobre um trabalho científico lá em cima, mostrando as vantagens da alimentação vegetariana. Eu acabei compartilhando no Face, deu muito barulho. Aí fui bombardeado por outros. Sabe, tem os questionadores, né? E aí, depois eu acabei recebendo outras informações, hoje ainda. E eu pensei assim, eu vou fazer um programa. Vou fazer um programa no rádio. As vantagens da alimentação vegetariana. Para quem não sabe, eu sou gaúcho. Gaúcho tem a fama de comedor de carne. Mas faz 40 anos que eu não coloco na boca um pedacinho de carne sequer. Nenhum tipo de carne. Nem branca, nem vermelha. Ok? Nenhum tipo de carne. E qual é a vantagem disso? Muitas vantagens. Sobre a saúde de uma forma global. Sobre a saúde como um todo. Ok? Como um todo. Agora, especificamente, sobre certos sistemas de nosso organismo. A começar pelo sistema digestório. Qual é a relação da alimentação animal, da carne, da proteína animal, com a saúde do sistema digestório? Melhora todas as funções gastrointestinais. Deixa eu lhe explicar um detalhe, que é difícil de explicar pelo rádio. O ideal é numa palestra, mas concentre-se na informação. Quando a gente come proteínas, sejam elas animais ou vegetais, a proteína é o elemento, vamos dizer, construtor do nosso corpo. Quando você come proteínas, alguns elementos se envolvem na digestão da proteína. Aliás, deixa eu te dizer, a proteína começa a sua digestão no estômago. Diferente do amido, do carboidrato amido, que começa a digestão na boca e depois continua lá no intestino delgado, a proteína, a grande parte da digestão de proteína, a primeira digestão de proteínas é no estômago. Só que para digerir proteína, o estômago vai precisar de um equilíbrio de ácido clorídrico no estômago, tem que ter um teor ideal de ácido estomacal, precisa de uma substância chamada gastrina, é um hormônio, precisa de uma enzima chamada pepsina, na verdade, o corpo produz uma pré-enzima chamada pepsinogênio, que depois, na presença do ácido clorídrico junto com a proteína, ele se transforma em pepsina. Então, o corpo precisa pepsina, ácido clorídrico, pepsina, gastrina e mais uma substância chamada, talvez essa seja mais conhecida para você, chamada de histamina, com H-I, histamina. Esses são os elementos principais envolvidos na digestão de qualquer proteína, tanto proteína animal, quanto proteína vegetal, ok? Só tem um detalhe. Se você come proteína vegetal, vai usar ácido clorídrico, pepsina, gastrina e isamina. Porém, a gastrina é um polipeptídeo que leva ao nome de gastrina G17. É o tamanho dela. Gastrina G17. Agora, se você come carne, leite, queijo, ovos, proteína animal, animal, a proteína animal, é uma proteína, principalmente da carne, do leite, muito grande para o ser humano digerir. Então, ele vai usar ácido clorídrico, vai usar pepsina, vai usar gastrina, vai usar estamina. Porém, é um outro tipo de gastrina. Ele vai ter que usar uma gastrina bem mais potente chamada gastrina G.34. Você que é profissional de saúde, nutricionista, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, que me acompanha nessa noite, talvez você nunca se deu conta disso, ou você nunca ouviu falar nisso. Que para digerir uma proteína animal, precisa-se de uma gastrina o dobro de tamanho, muito mais forte, a gastrina G.34. Tá, e daí? Qual é a consequência? Eu, numa palestra ao vivo, presencial, eu sempre brinco com os que estão me acompanhando na palestra. O seu carro tem quantas marchas? Eu sempre pergunto. Em Véga, em geral, cinco marchas, né? O meu tem seis. Aliás, o meu tem sete. Seis para frente, uma para trás, né? Mas, em regra geral, os carros têm cinco marchas. Numa estrada, tipo, daqui a São Paulo, que é uma estrada boa, se a pista estiver livre, com qual marcha você vai rodar? Na quinta marcha, não é mesmo? mas você poderia ir daqui a São Paulo, ou voltar de São Paulo aqui, ou ir e voltar daqui a São Paulo, numa quarta marcha? Pode? Pode. Bem forçado, até numa terceira marcha, numa emergência, a gente vai. Mas, tem consequência a isso? qual é a consequência de a estrada estar livre para andar na quinta marcha e você anda na quarta? Ou anda na terceira marcha? Qual é a consequência? Aumenta o consumo de combustível, aquece o motor e diminui a vida útil do motor, não é mesmo? Então, se você comer proteína vegetal, o nosso corpo, ele é programado para digerir proteína animal, aliás, vegetal. Porém, se você introduzir proteína animal, ele vai dar um jeito, ele vai acionar a gastrina G34 e vai dar conta do recado. Porém, tem um custo, tem um sacrifício, vai desgastar a máquina e vai diminuir a vida útil. O consumo de carne tem sido associado em muitos estudos ao redor do planeta a um aumento do diabetes tipo 2, altera as ilhotas de Langerhans no pâncreas e provoca doença autoimune no pâncreas, provocando a diabetes tanto tipo 1, que é autoimune, quanto a tipo 2. o consumo da fibra alimentar nos vegetarianos, o vegetariano come muita fibra, muito bagaço de fruta, bagaço de verdura, o que não tem na carne, a carne tem fibra muscular, mas não fibra alimentar, isso é diferente, e a falta de fibra na carne predispõe o nosso organismo a uma maior incidência de câncer de intestino e também câncer de próstata, você sabia disso, meu amigo? E qual a relação da carne e a saúde do sistema cardiovascular? cardiovascular? A alimentação vegetariana, os estudos mostram que tem efeitos benéficos sobre o sistema cardiovascular, previne as doenças ateroscleróticas, as doenças trombóticas, o que não ocorre com a alimentação de origem animal, a alimentação de origem animal é aterogênica, ela cria placas de gordura na circulação e entope os caminhos. E os estudos dizem que substituir carne vermelha, principalmente por leguminosas, por feijões, lentilha, ervilha, grão-de-bico e etc., pode reduzir o risco de câncer de mama. Aliás, o consumo regular de carne na dieta aumenta a incidência de diversos tipos de cânceres. Grande parte da diferença entre alimentação carne animal e alimentação vegetariana na saúde cardiovascular está correlacionado com as gorduras animais. Ok? As gorduras animais têm um papel muito importante na causa das doenças cardíacas. E a gordura vegetal tem uma parte importante na saúde do sistema cardiovascular. Na revista Jornal de Nutrição Clínica americano mostra um estudo feito no Reino Unido, olha só, onde compara a incidência de doença cardiovascular entre vegetarianos e não vegetarianos. A análise se concentrou em 45 mil voluntários com idade entre 50 e 70 anos na Inglaterra e na Escócia, incluídos em um estudo sobre câncer e nutrição. e nesse grupo 34% eram vegetarianos e a saúde dos vegetarianos estava muito além, muito acima a qualidade de vida do que a saúde dos carnívoros. E eu compartilhei um artigo ainda essa semana que dizia assim, se você quer viver mais, deveria abrir mão da carne, diz um professor de Harvard. Um dos mais renomados nutricionistas da Universidade de Harvard diz que as pessoas deveriam ser vegetarianas se elas querem viver mais e ter qualidade de vida na velhice. Em uma palestra durante o night to cure for international Vatican conferência na cidade do Vaticano, o professor de epidemiologia e nutrição da Escola de Saúde Pública de Harvard, Walter Willett, alertou que um terço das mortes prematuras poderia ser prevenida se as pessoas parassem de comer carne ou mesmo diminuindo o consumo e mudassem a dieta para uma dieta baseada em vegetais. Agora ele diz tem que ser uma dieta vegetariana equilibrada porque tem o vegetariano, tem o ovo lacto vegetariano, tem o lacto vegetariano, os hindus por exemplo não comem ovos, mas comem leite derivados, tem o vegano que não come nada animal, nem usa nada de origem animal e eu sempre falo nos meus cursos que tem o ovo lacto, arroz branco, pão branco, refri vegetariano, só não come carne. Eu atendi um dentista agora há pouco tempo que diz que ficou dois anos sem comer carne e não se deu bem na experiência, parou. Mas agora estava voltando me procurando como nutricionista para eu orientá-lo numa dieta agora bem orientada. Só que ele dizia para mim, uma aluna deu risada, a aluna estava fazendo estágio comigo, ele disse só que o seguinte, eu quero ser vegetariano mas eu não gosto de vegetais. Tudo bem, né? O doutor esse Willer, ele disse o seguinte, se uma pessoa parar de comer carne mas começar a optar por tomar refrigerante, pão branco, donuts, as consequências podem ser piores, diz ele. Agora, olha o que ele fala, mas há um real benefício para a longevidade se as pessoas trocarem a carne por nozes, por verduras, por legumes, por soja e por cereais. Isso é trabalho recente, não é coisa antiga, não. Além da saúde, o professor lembra que parar de comer ou diminuir o consumo de carne também tem reflexos até na saúde do ambiente. Tá? E olha só, Juliana Haver, nutricionista e autora do livro Nutrição Baseada em Plantas, diz assim, uma dieta baseada em vegetais pode reverter estágios avançados de doença cardiovascular. A pessoa tá com os caninhos tudo entupido, destinado a safena, destinado a transplantes. E ela diz, uma dieta baseada em vegetais pode reverter estágios avançados das doenças cardiovascular, da diabetes tipo 2 e é relacionada à diminuição de doenças como pressão alta e hiperglicemia. evitar carne e produtos lácteos da dieta pode combater o câncer e prolongar a vida, sugerem os cientistas. E hoje eu recebi um áudio, um vídeo, um pedaço de vídeo do doutor Laíl Ribeiro, que está em alta no Brasil, destacando algumas regiões do Japão onde o consumo de carne é baixíssimo e a longevidade daqueles japoneses acima de 100 anos. Outro pessoal que ele destaca lá numa ilha lá perto da Grécia, também acima dos 100 anos de vida e ele destaca a colônia de Loma Linda na Califórnia, os adventistas, lá os adventistas são mais caprichosos na questão da alimentação e ele diz lá os adventistas orientam muito a questão da saúde, a questão da alimentação, primam por uma alimentação sem carne ou quase sem carne e ele dizia e os adventistas mandam fazer outras coisas importantes, dentre elas ele disse tomar água, ele disse uma religião que ensina as pessoas a tomar água e não comer carne, eu achei interessante o doutor Laís Ribeiro falando isso e aí ele destacou ele mostrou num vídeo um médico de 91 anos adventista cardiologista fazendo cirurgia do coração 25 cirurgias por mês ele faz com 91 anos vegetariano vegetariano se criou nessa comunidade vegetariana você está triste meu amigo o criador sabe o que é melhor para suas criaturas na história da criação lá no Gênesis nas origens no primeiro capítulo da Bíblia onde tem a criação do homem Gênesis 1 verso 26 tem a criação do homem e no verso 29 diz assim eis que dou a vocês todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes e todas as árvores que dão frutos com sementes elas servirão de alimento para vocês que bonito hein lá no início da criação as frutas e as frutas que davam semente as castanhas nozes lá não tinha nem verdura não era nem costume de comer verdura na vida edênica agora depois que o homem foi expulso do paraíso segundo o relato da Bíblia foi dito agora tu vai trabalhar tu vai trabalhar no pesado agora e aí está no capítulo 3 diz assim espinhos e cardos também te produzirá a terra e agora tu vai comer a verdura do campo a erva do campo no suor do teu rosto comerás o teu pão até que te tornes a terra que bonito então na alimentação vegetal na alimentação da terra como diz lá no salmo 104 versículo 14 Deus faz crescer a erva para os animais e a verdura para o serviço do homem de sorte que tire da terra o seu alimento mas aí vai surgir os questionadores não não é bem assim não é bem assim porque tem estudos que mostram aqueles que criam estudos são os que ainda são escravos do apetite eles não conseguem viver sem carne vou ter que hidratar a garganta aqui não conseguem viver sem carne e aí eles tem que arrumar desculpa né a experiência de um terapeuta de 30 anos de experiência isso se chama medicina baseada em evidência tira a carne da alimentação de qualquer pessoa nossa ele fica leve a mente melhora o cérebro melhora o raciocínio melhora pois a carne embrutece o cérebro deixa o cérebro lento pesado melhora a saúde cardíaca melhora a saúde das articulações a pessoa se solta desde que ela não avance no doce não avance no carboidrato não se aprofunde no farináceo mas se ela for um vegetariano equilibrado a saúde como um todo vai melhorar agora como eu te disse o cara veio aí consultar comigo queria ser vegetariano e não gostava de vegetais e aí como é que eu vou fazer não dá pra fazer milagre não dá pra fazer milagre tá então comer vegetais variados você comeu uma alimentação diversificada hoje à tarde eu atendi um casal na verdade uma senhora veio lá de São Paulo de Pirituba veio pra cá consultar comigo e ela tinha sérios problemas de saúde de fígado toda intoxicada ela teve aquela doença do dengue não a chikungunya e deu sérias consequências nela aí quando eu comecei a recomendar pra ela a alimentação o marido dela só olhava e apontava viu fulana eu recomendava um outro alimento vegetal ele só olhava pra ela viu fulana aí eu recomendava pra ela água e ela tinha 71 quilos e eu fiz a conta na hora eu disse olha dois litros e oitocentos ml de água por dia ele deu uma gargalhada quer dizer eu vivo te falando isso e ela não gosta de água sempre a gente quer arrumar substitutos sabe ela gosta de café café durante o dia toma café água não e aí eu peguei tirei da pasta a garrafinha de água de birá e mostrei pra eles olha aqui procure lá em São Paulo água de birá por quê aí eu fui mostrar as vantagens ela conversando comigo de repente ela colocou as mãos na mesa os dedinhos dela tudo torto tudo torto de artrose um corpo ácido o sangue ácido eu mostrei pra ela no olho dela a linfa dela grossa a linfa ácida a linfa estagnada a linfa congestionada aí eu disse a senhora tem que alcalinizar o seu corpo uma mulher de 60 e pouquinhos anos eu disse quando a senhora envelhecer um pouco mais a senhora vai ter muitas dores do corpo ela disse eu já tenho agora eu disse falta alcalinizar o seu corpo e eu tô tentando lhe alcalinizar pela alimentação vegetariana o máximo possível de alimentos cruz e água e água a senhora tem que buscar a melhor a senhora não pode só tomar água por tomar claro não tendo acesso tome água mas se a senhora tem acesso vai atrás da melhor água do Brasil aí eu li pra ela peguei a lupa e mostrei olha aqui numa tabela de pH de 0 a 14 quando o nosso sangue 7 é neutro o nosso sangue é levemente alcalino 7,3 7,4 o pH da água de Ibirá é 10,24 imagina não tem água no Brasil aí ele perguntou mas e a outra água aquela famosa não sei de onde lá de Minas não sei se é do Rio ou Minas eu disse não chega nem perto nem perto vai lá compara só que não é só a questão da acidez uma coisa é a água alcalina outra coisa é a água alcalina e vanádica ela tem o vanádio na medida certa até tem outras águas que tem vanádio mas tem vanádio exagerado aí tu não pode tomar livre água livre não água de Ibirá você pode tomar livremente é a tua água que tu vai incorporar na tua alimentação no dia a dia no teu estilo de vida 40 ml por quilo de peso vai regular o metabolismo da glicose no sangue vai tirar as dormências as formigamento as cãibras vai tirar vai regular os teus é é bexiga área genital principalmente na mulher a questão de infecções urinárias recorrente desequilíbrio da flora intestinal tome água de Ibirá que é o nosso solvente universal vai limpar o seu organismo ok agora não tome água junto das refeições até meia hora antes duas horas após aí eu disse pra eles olha nós aqui em Ibirá aqui em Sorocaba temos a graça de ter duas grandes lojas e uma distribuidora diferenciada que é a distribuidora San Román trabalha com a água de Ibirá como se fosse um remédio então eu chamo a água de Ibirá San Román uma água funcional nós temos a graça aqui de ter essa água então vai vai atrás vai pesquisar vai buscar a melhor água do Brasil aqui vocês compram a água de Ibirá na San Román pelo 3033-1525 é a distribuidora pra toda Sorocaba e região 3033-1525 não adianta você perder vai na melhor 3033-1525 ok a melhor água do Brasil com certeza lá em Capão Bonito que o povo tá me acompanhando agora também aqui né me ouvindo lá eles conhecem a água de Ibirá através do meu amigo seu Osvaldo 997196300 me atrasei passei da hora mas eu tenho que hidratar as minhas cordas vocais com a água de Ibirá quando nós ouvirmos agora uma linda mensagem musical eu volto porque tá cheio de mensagem eu quero ler a tua mensagem ainda essa noite muita mensagem que um dia divulgou quando acaba toda dor em doença alberá em alarme alberá alberá o salvador o salvador ó que dia dia de glória será ó que dia será quando o salvador voltar morrer e morrer e morrer e morrer e morrer e morrer pra me salvar eu me dou para o amor e me guiará então ó que dia dia de glória será na tristeza não terá em pensores a verá quem mais tanto assolará e a morte se ouvirá e na sempre estarei com meu salvador e rei ó que dia dia de glória será ó que dia será quando o salvador voltar o rei contemplar quem morreu pra mim salvar ele me dou vai a morte e me guiará o rei ó que dia dia de glória será ó que dia será quando o salvador voltar o rei vou fechar quem morreu pra me salvar eu me dou marada e me guiará o rei ó que dia dia de glória será agora agora na nova mensagem você conta com um programa inédito falando de saúde com o professor edomar cunha nutricionista iridologista e professor de iridologia dicas de saúde orientações alimentares e tratamentos naturais para as mais variadas para as mais variadas enfermidades ao vivo com a participação no ouvinte segundas terças e quintas das vinte às vinte e uma horas aqui na nova mensagem olá estamos de volta com o segmento final agora do programa falando de saúde com o professor edomar cunha aqui pela nova mensagem ponto com ponto br vamos as muitas mensagens respondendo luiz lanzaro ou lanzaro né sobre a graviola a folha da graviola luiz é melhor do que a fruta apregou-se muito o fruto para o sistema imunológico agora claro o pessoal faz uma badalação exagerada dizer que é mil vezes superior a uma quimioterapia isso é papo de internet mas que é boa a graviola para o sistema imunológico é sim beleza Henrique Kravitz de Curitiba cada vez mais saudáveis com as dicas do professor Ilda Oliveira quem mais aqui quem mais aqui é só um pouquinho é só um pouquinho aqui é que o pessoal estão perguntando várias coisas aqui Diana meu sogro está com demência o que é bom para dar para ele ele cai muito coloca o nome dele no sorteio Francisco Félix olha só Diana óleo de coco extra virgem óleo de coco prensado a frio uma colher de sopa começa para ele por dia dali mais uns dias aumenta para duas colheres chega até três colheres de óleo de coco por dia e também o Kenyan fantástico para essa demência beleza quem mais aqui quem mais Isaías Gomes pede para colocar o nome tá Durvalina lá da Bahia a Flávia Reis pede para colocar o nome ok pede para colocar o nome no sorteio beleza quem mais quem mais a Valéria Clate pergunta para varizes qual é o tratamento tintura Valéria de castanha da Índia com centela asiática e amameles castanha da Índia centela asiática e amameles manda fazer aí em Porto Alegre Carlos Henrique Arnaldo um abraço lá de Rondônia Andréa Valeriano Moraes professor boa noite gostaria de saber o nome do produto que abre o apetite para legumes estava dirigindo esse dia não deu tempo de anotar é clorela mas tem que ser clorela em comprimidos não pode ser clorela em pó nem em cápsula comprimido beleza a Rosinha Borges boa noite saudade ótimas dicas Pamela Tiago professor coloca meu nome no sorteio Pamela Tiago Tatiana e Cristina conosco no Ederson do Rio de Janeiro Ana Maria Segati quem mais aqui Isabel Corte Alves olha só a Dirce já escreveu aqui mas já tinha falado a Isabel lá de Linhares Espírito Santo Clóvis Antequeiras Gerson Santos também do Espírito Santo não lembro de que cidade aí Gerson Edi Freitas lá de São Paulo o gaúcho Lúcio Donizete Lara Sandra Barros Martins Dirlay Mantovani Raizá meu amigo hein ex-aluno Acácio Eduardo professor Edomar sou seu fã posso fazer uma pergunta já faz um ano e meio deixei de tomar leite açúcar e farinha branca mas estou com resistência à insulina comece a tomar clorela e tome também olha só é tome um produto chamado Dolce Vita Dolce Vita dois sachês por dia com água Luzinete Rego de Bertioga acompanhando Bertioga onde que é Bertioga é litoral né litoral eu ainda não conheço o estado de São Paulo Gilson Todescate lá de Cascavel Carlos Moraes Martins do Espírito Santo Marli Gabriel Lopes pede para colocar o nome no sorteio boa noite diz ela lecitina em pó igual a granulada não minha amiga não não tem que ser a granulada pura não é a granulada ainda com com cacau ok boa noite professor óleo de rosa mosquita faz bem para hidratar a pele do rosto ajuda mas tem que hidratar tomando água de birar por dentro e à noite molha um paninho na hora de dormir um lencinho e coloca ele molhado na água de birar do rosto você vai ver a diferença Jaqueline dos Anjos quem mais rapidinho agora doutor meu filho tem muita dor abdominal três anos atrás fez ultrassom e o médico diz que ele estava com esteatose hepática lecitina granulada Carmen já colocamos o nome da Carmen aqui lecitina granulada tirar o doce o trigo né que provoca muito esteatose boa noite professor hoje estou em casa estou lhe ouvindo cada vez mais apaixonada pela iridologia no Rio de Janeiro é uma menina essa aluna aqui a Dona Elisa a Dona Elisa diz que compra quatro galões de água de birar por mês lá no Rio de Janeiro hein quatro galões de água de birar por mês ô Dona Elisa boa noite estou escutando diretamente de Salvador na Bahia me fale um pouco sobre como ajudar alguém com escoliose Edilene ô Edilene me procura depois que eu vou lhe indicar um ex-aluno meu ele é nutricionista ele é educador físico ele é fisioterapeuta mas ele é quiropraxista aí em Salvador e ele dá um jeito de organizar essa coluna aí melhor coisa quiropraxia ou osteopatia boa noite Maria Ana Cláudia gostaria de saber o que é bom para artrite artrose minha mãe tem nos dedos está com muita dor nas pernas se puder coloca o nome dela Maria Aparecida de Laramelo cloreto de magnésio ok vitamina D3 power maker fantástico para artrite odiel no sorteio odiel no sorteio ok rapidinho rapidinho acho que ficou mensagem para trás mas está terminando aqui estou atrapalhado boa noite boa noite doutor tudo bem graças a deus estou eu estou graças a deus abri mão estou me sentindo ótima graças a dieta do doutor um abraço ela sempre pede para colocar o nome do esposo aqui Ricardo Assis de Lima é a Cassiana ok quem mais rapidinho muita mensagem aqui perdida é a Hilda de Oliveira né para Alzheimer Hilda para Alzheimer Kenyan e o óleo de coco extra virgem tá quem mais aqui é aparecida no sorteio acho que está acabando aqui já só um pouquinho já vamos para o sorteio da noite só um pouquinho só um pouquinho já só um pouquinho que eu me atrapalhei aqui só um pouquinho só um pouquinho só um pouquinho me perdi é Ismael no sorteio Ismael boa noite Terezinha Fagundes tá quem mais quem mais Carlos pede para colocar Maria no sorteio tá é e a Vanessa de Oliveira Vanessa de Oliveira que é cliente da Vita Home pede para colocar o nome no sorteio não é a Vanessa que falou comigo agora há pouco né é outra Vanessa e a última que Simone estou falando de outro celular que é do meu filho seu programa é maravilhoso que é bom para mancha de sol rachadura nos pés água de Ibirá coloca o pé na água de Ibirá por uns 20 minutos todo dia e um paninho com água de Ibirá no rosto nas mancha toda noite ok vamos ao sorteio da noite vamos lá vamos lá passou da hora está chegando a hora agora vamos ao sorteio deixa eu abrir o aplicativo aqui só um pouquinho número aleatório então vamos lá só colocar o número de pessoas que opa número bem baixo 3 Zamonel Zamonel o número 3 de hoje à noite Zamonel será que ele está ligadinho ainda ou cochilou Zamonel hein quem mais quem mais segundo segundo nome da noite 13 Alcides então Alcides foi alguém que pediu para colocar o nome dele isso mesmo o 3 e o 13 o Zamonel e o Alcides precisam ligar amanhã horário comercial para é 33 26 17 47 33 26 17 47 DRI a DRI Monteiro entrou já na hora do amém não dá mais hoje DRI entra amanhã das 8 às 9 20 9 25 DRI DRI Monteiro amanhã tem mais programa NET Brandão a dona Edith que está me acompanhando lá da Bahia ouvidão hein está viajando passeando por hoje era só amanhã terá um programa especial falando de saúde com o professor Edomar Cunha boa noite a todos você acabou de ouvir o programa falando de saúde